Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui, se inscreve no canal, mano, tem muito vídeo top e tem um canal exclusivo pra finanças, então é um investimento nerd, tá começando agora. Tem muita dica lá de como ganhar dinheiro na internet, principalmente porque eu utilizo uma plataforma chamada Shopping, mano. Vocês já ouviram falar, vocês com certeza já viram propagandas e tem algumas pessoas que até já compraram, né? Mas enfim, link tá na descrição, dá uma força lá, investimento nerd. E já se inscreve aqui também que aqui é muito top bagarai, beleza? Enfim, eu fiz um vídeo chamado há um tempo atrás, né, mano, vou mostrar aqui pra vocês. Era... legal que eu não tenho o nome do vídeo, né? Brincadeira, é recebi meu cartão de crédito do PicPay. Como fazer um PicPay Card? Muitas pessoas comentaram, muitas pessoas viram, o link inclusive tá no cardzinho aqui. Tem um cardzinho aqui, quem quiser me ajudar também, a gente tá aqui pra melhorar o canal, né? Então, se tu quiser dar qualquer valor aí, mano, 50 centavos, sei lá, mano, é nóis, beleza? Enfim, vamos voltar aqui pras perguntas que me fizeram nos vídeos, mano. Voltando aqui, ó, a tela de React. O pessoal mandou, o meu só veio cartão envelope. Ele falou isso porque, primeiramente, eu vim, veio tipo, 300 adesivo no meu, né? Enfim, quem viu o vídeo lá, tá lá. Não tem nenhuma taxa mesmo. O Cauã Henrique perguntou. Não, mano, pra ter a conta digital do PicPay é free, mano. Não paga nada. Até porque se tu criar só o aplicativo, vai ser só, tipo, função de receber débito, tá ligado? Ela é função débito. Se tu pedir o PicPay Card, aí tu vai poder habilitar a função crédito. Mas pra isso, né, mano, tu tem que solicitar. Tem que solicitar, mano. Enfim, daí vocês perguntam já, mas quais as vantagens, né? Igual perguntou ali o Eduardo. Mano, primeiramente, diz exatamente aqui, eu não vou ficar lendo, mas tem tudo no PicPay, né? Como eu disse, transações no crédito, no débito e saques. Mano, dá pra fazer saques sim. Na função débito de dinheiro, sai do saldo da conta PicPay assim que é feito o pagamento. Mano, na débito é na hora, beleza? No crédito demora um pouquinho. Estabelecimento, se paga a fatura, enfim, mano. Tá tudo ali. Eu já comprei o meu PicPay Card, mano, na loja. Parcelei e deu tudo certo. Sim, é cartão de crédito também. Daí depende do jeito que tu foi pagar, né, mano? Só pra constar. As vantagens, né? A pergunta era quais as vantagens. Tá tudo aqui, mano. Tá tudo aqui. Como tá escrito ali, além de tu ter uma carteira digital, né? Uma conta digital aqui pra receber e ganhar dinheiro, tu ganha ainda a função crédito, né? Cartão de crédito, mano, pra poder parcelar tuas faturas e tudo mais. Ah, e dá pra parcelar a fatura, mano. É muito bom isso. Disponível na função débito nacional e crédito nacional e internacional. O card não possui taxa de anuidade, de adesão ou de manutenção. Então eu já respondi outra pergunta lá. Deixa eu mandar aqui. Se era... E tipo... A música demorou quanto tempo pra chegar? Cara, demorou bastante. O problema do PicPay Card é que não tem um... Sei lá, mano, um rastreio. Tu não sabe onde tá. O meu demorou três semanas pra chegar. Demorou bastante. Mas chegou e foi só alegria, né? O meu tá ali, ó. Amigo, o meu veio o crédito pré-aprovado. O teu... Sim, mano. O crédito já é pré-aprovado da conta. Só que tu tem que mandar, tipo, a fotinho pra aprovar de vez, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra vocês. Mano, meu PicPay Card tá tudo aqui, ó. Meu limite. Ainda é 500 reais. As minhas faturas e tudo mais. Pode configurar a data de pagamento. Tu pode fazer um monte de coisinha, mano. Um monte de coisinha. Enfim. E a gente vai vir aqui agora, ó. Adicione dinheiro no PicPay. Faça seu dinheiro render muito mais, mano. Isso é porque me perguntaram o que é CDI, mano. E realmente o dinheiro rende. Se tu deixar o dinheiro, ele vai render 210% no CDI. Ele te perguntou, ó. Rende e está sempre disponível. Eu posso tirar a qualquer momento. Não é uma coisa que, tipo, meu Deus, eu tenho que deixar o dinheiro lá. Rende muito. Seu dinheiro rende 210% no CDI. Isso é muito mais que a poupança. A poupança está, tipo, 0,5% ao mês. Mas a TR, se eu não me engano, ou se eu não me engano, enfim, a TR. Rende sempre. Seu dinheiro cresce, cresce e cresce de cada dia útil. Rende sem você fazer nada. Esqueça cadastro, sua burocracia. Com dinheiro no app, ele já está rendendo. Enfim, mano. Ele diz para como tu adicionar dinheiro. Dá para pagar amigo, boleto, loja, conta, recargar celular, comprar crédito do jogo que eu já fiz. Comprei crédito para Steam. Comprei para Google Play. Comprei para Xbox Live, né. Enfim, mano. E parcelei também tudo em 12 vezes. Já parcelei uns bagulhos em 12 vezes. Enviei e recebi. Mano, tudo certo, mano. Então, tem central de ajuda aqui. Vocês podem tirar as dúvidas. A maioria das dúvidas de vocês está nessa abinha aqui que eu abri, mano. Pagamento, retirar de dinheiro, PicPay Card. Mano, só a da PicPay Card está aqui, ó. Como solicitar. Fazemos análises continuamente para convidar novos usuários a usar PicPay Card. Acompanhe seu aplicativo. Você receberá um convite quando a oferta ficar disponível. Para ter o seu PicPay Card, não é preciso ter conta em outro banco. Mas é preciso ter mais de 16 anos. Isso porque o Banco Central, o Bacen, estabelece que a idade mínima é para usufruir de créditos disponibilizados pelas empresas. Não recebi resposta. Nós não esquecemos de vocês. Isso é para quem, tipo, ah, mandei e ainda não me responderam. Mano, demora. O meu demorou 5 dias para eles analisarem. Então, calma aí, mano. Acompanhe seu aplicativo. E sim, eu recebi ali, mano. Tá aí, como ativar? Como solicitar? Quais as vantagens? Já mostrei ali, né, mano? Deixa eu ver. Empréstimos, rendimentos, PICs, minha conta. Pagamentos. Pagamentos é uma coisa legal de ver, né, mano? Boleto. Enfim, mano. Tá tudo aqui. Eu não vou ficar olhando tudo. É só vocês botarem no site do PICPAY e em FEC, né? Ou me ajude que vocês vão lá. Central de ajuda PICPAY, mano. Tem todas as perguntas, empréstimos, rendimentos, promoções. Enfim, é disso como adicionar dinheiro. Gente, é uma imensidade de coisas aí. Primeiramente, eu vou dizer uma coisa muito top bagarai para vocês, mano. Tem um vídeo aqui, ó. O meu vídeo. Detalhes do vídeo. Inclusive, tá aqui, mano, o meu código. Se tu não tem PICPAY e quer fazer, tu vai ganhar R$10,00 se tu começar a utilizar o teu PICPAY, né, mano? Não é só, tipo, fazer a conta e, ah, eu vou ganhar R$10,00. Não, mano. Tem que fazer a conta e usar, mano. Fazer uma recarga, fazer alguma coisa para ganhar R$10,00 e tem que colocar o meu código. Obviamente, mano. Esse códigozinho aqui, ó. Que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu dar até a zoom aqui, ó, mano. É o X59A68. Tu ganha R$10,00 utilizando o meu código. Tu me ajuda, eu te ajudo. Isso é uma troca que a gente pode fazer. E, mais uma vez, eu peço, gente, deixa o like, se inscreve aí. E se tem algum dinheirinho para doar para nós aí, R$0,50, R$1,00, ajuda demais para o canal que não ganha com o YouTube, né, mano? Por incrível que pareça, eu não ganho com o YouTube. Mas, enfim, tá aqui embaixo. Então, dá aquela moralzinha lá. E é isso aí. Tá na descrição também, Rafa Nunes. E antes que alguém falhe, ah, o Rafael tá mendingando. Não, mano, tu também pode comprar na minha loja. Se não quiser mendingar, né, se não quiser me fazer um donate aí, tu pode comprar na minha loja da Shopee, que tá um link na descrição também. Tem muita coisa top. Copos, mano, eco copos, muito tops bagará. E dá uma olhadinha, ó. Aposto que tu vai curtir, mano. Se tu for nerd, principalmente. Enfim, galera. Esse foi tentando tirar, responder perguntas e tudo mais sobre o PicPay. Se tu tem outra pergunta pra fazer, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar te responder, beleza? Então, era isso. Deixa o teu like. Valeu, falou e fui!